O esconderijo era utilizado pelos bandidos para esconder os veículos que seriam usados em outros crimes. O repórter Chico Filho tem os detalhes. Vamos acompanhar. As motocicletas foram recuperadas pelos policiais da Cipitran, que estavam fazendo um outro trabalho de policiamento na região do Vale do Gavião, na zona leste da capital Terezina, quando os policiais chegaram no local onde as motos estavam. Essa moto aqui, vermelha, ainda não constava no sistema da polícia como um veículo produto de roubo e furto. É que ela tinha sido roubada horas antes da polícia estourar este verdadeiro ninho, como os policiais chamaram, um ninho de motocicletas roubadas. As motos foram recolhidas e foram entregues pela polícia militar através do Cipitran aqui na Polinte. A partir de agora, a polícia civil dá continuidade neste trabalho de investigação, já que no momento em que a polícia militar chegou no local, ninguém se encontrava. As motos foram recuperadas, só que ninguém foi preso. Um PM do reservado nos informou que em determinado local havia esses veículos, possivelmente com registro de roubo e furto. Nos dirigimos até o local e chegando lá, começamos a fazer a consulta dos veículos e foi constatado então que esses quatro veículos eram roubados. Comandante, inclusive das motos que estão sendo entregues aqui, uma delas, me parece com a de cor vermelha, acho que ela tinha sido roubada recentemente ainda. Há pouco tempo. Foi roubada agora pela manhã na área do Saturno. Agora nós entregaremos na Polinte, receberemos o recibo de cada uma delas e os proprietários, as pessoas que tiverem, porventura, ter seu veículo roubado, se dirija a Polinte a fim de saber se não é um desses quatro veículos que foram recuperados agora pela manhã. Moto Honda de cor preta, placa P&K 6008 e amarra factor preta, placa P&E 8365, Honda Titan 160, essa foi roubada agora pela manhã.